Trocando os escapes em 3, 2, 1 Escapamento trocado, rapaziada Titã com escape original, comando original Versus start com escape original, comando original Vamos ver quantos que eu tô precisando É rapaziada, a grigueira vai subir na balança Subiu na balança, pai 80 e... 4.7, pai 84.3, pacaceiro Vai, vai Agora você, vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver quantos quilômetros tem 54 30 quilos de diferença, mano Eu acho que é por isso que você ganha os rachinhos, velho Colocar quantos sapos de arroz? Rapaziada, a diferença de piloto aqui tá grande Vamos fazer um... Vamos trocar as motos Vou de Titã, ele vai de Titã, eu vou de start, ele vai de start Vamos fazer um comparativo bem top pra você, beleza? Rapaziada, tamo aqui no posto Vamos calibrar os pneus Vou botar 38 atrás e 35 na frente Na start também vão usar a mesma calibragem As duas tá na reserva, rapaziada Só que a start eu botei 15 reais ontem Vou botar 10 na Titã hoje, hein? E aí, Marcelo, quem vai ganhar? Ah, eu acho que é a start, né? Se pegar, pode ser que seja lá no final, quando é a start de cortar E ó, ele é mais leve do que eu, hein? Mas a gente vai fazer a troca de moto Vamos tentar fazer o máximo possível igual, certo, rapaziada? Pra vocês verem a real diferença de um comando original Versos um comando preparado do JetMotos, beleza? Estrala o like no vídeo e vamos de marcha, rapaziada Rapaziada, voltei pra casa pra lubrificar a corrente da Titã E lubrifiquei a corrente da start Agora, agora é marcha, hein? Agora é só acelerar É, vai Aê, marcha, pô Caramba, mano Que cabacice, tio Nossa, mano Aí não vive Eita, problema Ah, não, eu não tenho uma dessa, não, pai Ventaninha da praia, mano Poxa, olha o cone aí, Dani Cê é louco, rapaziada Vamos alinhar ali de novo, mano Lembrando, família Que o Marcelo tem 30kg a menos que eu, mano Esse vídeo aqui, a última vez, eu fiz com o GLM Nossa, ventaninha do caramba, mano O Jet fala que aqui é o melhor lugar que tem Fala que é o melhor lugar pra acelerar Não sei na onde Isso é louco, só vento, mano O vento... Ah, ele fala que o vento tem que ser a favor Por que a favor, mano? O bagulho aqui É, vento ruim de um lado Vento ruim de um outro O vento é assim, ó Tudo doido, pai Mano, a Titã tá afiada, hein E o Marcelo é leve também, filho Aí, junto os dois Vamos ver o que vai dar essa bagaceira Olha ele chegando, pai Ah, não Ele é muito leve, porra Não dá, mano Tá de terceira No três Mano, ele é muito levinho, tio Olha Cachorro do caramba, mano Ah, meu marido Chama Mano, essa festa pesa 54 quilos, mano Bora, bebê Uh, uh, uh Obrigado, Marcelo Vai, vai passar Cadê o cachorro da malosa, mano? Ave Maria, pivete Até não vá, quitora Socorro, né, Star Turbo Mano, agora eu vou falar pra você A Titã com o comando original O escape original tá andando, hein Mas é o que eu tô falando É 30 quilos de diferença, né, mano Tem que tá vendo isso aí Eu vou voltar de start Aí eu volto de Titã E eu volto de Titã de novo Aí nós troca de moto lá em cima Vamos fazer uma arrancada aqui, ó Vamos fazer uma arrancada aqui, ó Vamos fazer uma arrancada aqui, ó Bora, bora 3, 2, 1 A memória é um cachorro da malosa esse Marcelo É que prostituta Ah, vai ser de poucas Caramba, mano Caramba, mano Ô, 30 quilos de diferença, mano Dá uma diferença dessa aqui, rapaziada Comandinho vai Tomando coro de uma moto Original, mano, é possível Não é possível Não é possível uma corra dessa, não Cê é louco Aí, ó Tá chave, mano Que bagaceira, rapaz Tô impressionado agora, hein, rapaziada Que resultado doido, mano Ah, a chave Não passa, parça Aí, ó Cê é louco, pai E aí, é só coro, pai Tá dando, não tá, parça Bom, quando chegar lá em cima Não é troca de moto Mas vamos pegar aquela descidinha ali, tá ligado É, depois Bora virar já Toma Ô 143, pai Cortou de quinta Não, não cortou Não cortou Ela deu 142, 141, 142 Não cortou Faltou um pelo pra cortar então, mano Eu vou pegar a Titã agora E a gente vai fazer o teste agora, mano É pra você ganhar, parça Eu não posso ganhar Porque se eu ganhar aí Alguma coisa tá errada Não é o peso, pai E aí E aí, depois Eu vou botar só o Dory nela E nós faz contra a sua Que é Dory versus Dory Aí a diferença é só o comando É É É, é isso mesmo Primeira Bem vindo Essa peste pesa um Olha aí o bagulho Agora dá pra ver a diferença, rapaziada Olha aí Ah, chave, família Olha o estado sumindo, rapaziada Eita porra, mano Nossa, mano A diferença é o peso mesmo, família Olha Nossa, rapaziada Agora Agora deu pra ver, mano Sumiu Ó Tá bem enrolado o pé aqui no tanque, ó E não vai, mano Mesma calibragem Mesma quantidade de combustível Mesmo combustível na gasolina E vamos de marcha, hein Olha isso, mano A estate sumiu, rapaziada Sumiu Sumiu Cê é louco, mano Agora eu fiquei mais impressionado ainda, velho Cê é doido Nossa, a diferença é muito Mano, pra você ver, rapaziada Um ACG, mano Qualquer coisinha faz diferença Ô, agora Agora foi couro, hein, pai Nossa, eu não tenho um 4x4 aqui, mano Nessa decida é a segunda É? E aí, tá andando, não tá? Tá hoje Eu falei, tá um HP Vamos Vamos fazer um outro teste ali agora Segunda Vai Mano, bagulho não bate Olha o couro Titã original É a Star Turbo com o comando Mano, sumiu, porça Cê é louco Olha isso, mano Também tem meza 54kg, porça É uma criança, é Não consigo nem pegar o vácuo, rapaziada Olha o couro, mano Mano, que bagulho doido Olha o couro Sai louco, sumiu, porça Star Turbo sumiu, mano Pra você ver Com o comando original e o comando do jet Tava lado a lado Aí ele ia um pouquinho na frente Eu pegava o vácuo, mano Por isso que a moto dele anda mágica Dos outros Por causa do peso, pai Olha o bagulho, mano Acaba enrolado, família Pé na pedaleira Ai, caralho Bati o joelho Ai, meu joelho Nossa, mano Na volta eu bati o joelho Vamos de marcha, família Já deixa o like No vídeo, rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sino aí Pra não perder nenhum conteúdo, mano Tô precisando de peça, ó Cadeado de guidão Retrovisor Pezinho da PCX Tem tudo lá no meu site O link tá na descrição Flete grátis pra todo o Brasil, família Flete em marcha Que tem frete grátis aí, mano Qualquer lugar, pai Qualquer lugar Nossa, mano Meu joelho Fala, bebê Mano É o peso, pai Você viu como você deslanchou na frente? E aí, vai pra um comando na Titã? Pra você ver assim, ó A conclusão que eu tirei 30kg a menos Que é o nosso peso É a diferença Você com a moto original Conseguiu andar na frente De uma moto com comando, mano Na mesma condição Tudo original, mano Mesma calibragem Mesma quantidade de combustível no tanque As duas correntes lubrificadas Vamos fazer um do zero aqui, ó Começar do zero É Vamos parar lado a lado e vamos ir Bora, família Vamos parar Vou fazer Quando você escutar o terceiro beep Pode acelerar, pai Ah, filha da Mano, eu sou muito cabaço, mano Não é possível uma coisa dessa, mano Como que eu me jogo neutro, pai? Ah, não É um piloto 46 genérico, velho Ah, porra Ah, chave Tô passando o macho com o cabo enrolado, hein Malandro Ligar até o pisca aqui, rapaziada Cê tá maluco Mano, o Marcelo subiu, parça Rapaziada, é o seguinte Se você deixar muito like nesse vídeo Eu vou fazer aquele outro vídeo, ó Do comando Jet, escape, door Versus Comando original, escape, door Agora o couro vai comer Ah, mano Eu desisti, parça Olha o bicho ali também Nossa, mano Não vai, mano Tá muito vento, família Cê é louco Tá vento demais aqui, mano Mano, em São Paulo Pra gravar conteúdo de De acelero, mano Não é igual aí, mano Vocês aí, pai Vocês aí na No interior, mano Tem aquelas pistas retas, mano Só mormar Se não tem vento Não tem nada, mano Mano, é um 4x2 na cara Agora aqui é onço, pai Aqui é vento, mano Tá garoando Que é embaçado, rapaziada Mano, agora eu vi E aí, pai Cê viu que é um cachorro? Demorava muito Cê viu? Na arrancada ela saiu Fobinha aqui, mano Mano, cê vê? Baguei Pai 44, as duas E aí, tá aprovado, pai? É louco, pai Cê tá mais que aprovado Tá excelente, mano Agora, o que me impressionou Foi Eu de estático Com comando geste Você com a titã Com comando original Andar na frente, pai Tipo assim Não deu coro muito assim Tipo de longe, né? Mas andava na frente ali, mano Andou mais Andou mais Andou mais Mas família, ó Pra tirar a dúvida de vocês Pra ver se relação aí, mano Eu não quero saber De choradeira, hein família Ó 44 44 E piãozinho 15, né? Piãozinho 15 Porque senão marcava errado Ó Ó 44 A mesma relação O KM fixo Eu já regulei Pra Tá cortando Um KM a mais só Tá cortando certinho Tá cortando certinho, né? E é isso aí, mano Tá no mel As duas Tamo na pichinha aqui Fala aí, rapaziada Não é difícil um tempo da hora Pra gravar uns vídeos de acelero? Aqui é complicado Que nem a gente saiu de lá, mano Onde a gente mora Tá o maior solzão Tá o maior solzinho Gente, chegou aqui Chegou aqui Porque aqui é Rio Grande da Serra Para dar pra cá É o fim do mundo Da vida Deu walking dead, rapaz Sai um zumbi dali E traz ali, ó Então, família Aqui é ruim Aí no interior Onde vocês moram aí É pista Livre Só mormaço E pau no gato Aqui é embaçado, rapaziada Contra Tá vento de tudo De qualquer jeito aqui, família Tá vento de assim De assim Tudo de qualquer jeito, mano Vamos voltar no dia Que tiver sol, mano Tiver um tempinho da hora Nós voltamos aqui Esse pau Vou botar o KS Race Na Start Vamos ver É, bota o KS Você com o Dory Comando o Jet Verso com o Original Depois a gente vê O Dory com o Dory Se a rapaziada quiser, né Rapaziada, já comenta Bastante aí, meu parceiro Vamos de marcha, família Fiquem com Deus Obrigado por vocês terem aqui É marcha no que é Marcha no que tem que ser É nóis Rodrigo 011 Vim lá pro mundo Tamo junto É nóis Valeu Fui